Se você quer muito engravidar, se você quer muito ter a minha ajuda, ter seus cardápios personalizados, sua lista de compras, sua receita de vitaminas, de fórmulas para potencializar a vinda desse bebezinho, ter um acompanhamento de fato com toda a nossa equipe, está aberta essa grande oportunidade para você, provavelmente a última oportunidade desse ano. Tem centenas de pessoas, centenas não, milhares de pessoas que querem muito um bebezinho e por algum motivo não estão conseguindo e essa é uma grande chance, uma grande não, eu acredito ser a melhor, a maior chance de vocês destravarem a vinda do bebê, que é justamente aprendendo como aumentar as chances, como eu vou ter saúde, como eu vou ter nutriente, vitamina, combustível aqui dentro do meu corpo e conseguir fixar esses nutrientes em mim para que eu proporcione o meu bebezinho cresça, cresça de forma saudável, desenvolva e chegue para os meus braços. Por que eu tenho que me preparar para ser mãe? Porque ser mãe, fabricar um bebezinho dentro do nosso corpo, precisa de uma maquinaria toda, que é o nosso organismo, os órgãos, toda função reprodutiva, ter hormônios para isso e também nutrientes para que sim eu consiga ovular, consiga encontrar o espermatozoide e ali fabricar o meu embriãozinho. E se eu não coloco combustível aqui nos motores, como que o meu nenenzinho vai chegar? Então eu passo uma vida inteira comendo o que eu gosto, eu passo uma vida inteira me estressando, tomando remédio, dormindo tarde, não tendo imunidade e aí a hora que eu desejo, vem aquele sonho assim no meu peito, nossa, agora chegou a hora, eu quero ser mãe. Eu vou lá e começo a namorar mais certinho, eu pego e baixo os aplicativos no celular, fico tentando acompanhar a avulação, compro o teste de farmácia com aquela expectativa maravilhosa de que o bebê vai chegar. E aí vem a menstruação e aí eu falo, como assim, né? Mas eu me preparei, eu tava querendo, o sonho bateu em mim, por que que o neném não vem? E aí a gente começa, algumas vão pra investigação, fazem mais exames e não encontram nada, outras fazem exame e encontram alguma coisa. Começa a ter outros buracos, outros obstáculos que vêm pra nos atrapalhar. Por quê? Porque não é tão simples tratar uma doença que aparece, não é tão simples tomar mais remédios, não é tão simples só aumentar o número de relações sexuais. Pra esse neném chegar, pode ter vários obstáculos? Pode, normalmente vai ter. Só que eu preciso o quê? Ter sabedoria, ter inteligência e ter conhecimento pra saber ultrapassar esses obstáculos. Será que uma endometriose é só tomar remédio, tomar anticoncepcional ou fazer uma cirurgia e retirar os focos? Não é. Será que a presença de cistos ou de miomas é só ir lá e tomar remédio pro cisto ou tirar o mioma? Não é. O meu corpo, ele é tão sábio, ele é tão cheio de funções que a gente tem que conhecer um pouquinho mais, a gente tem que olhar pra dentro, né, do nosso interior e falar, peraí, como é que funciona? Por que que esse cisto apareceu? Por que que esse foco de endometriose tá no ovário esquerdo? Por que que o mioma tá dentro ou tá fora do útero? E por aí vai. E quando você tem pessoas capacitadas, especialistas pra te explicar, ó, isso aqui pode comer, isso aqui não deveria, isso aqui vai inflamar seu corpo, isso aqui vai desinflamar, você vai falar, hum, é isso, tá aí. Tudo não se resume numa pílula mágica, num remédio milagroso, se resume em entender o que acontece com o seu próprio corpo, com o seu organismo, qual que é a sua cultura, quais são seus hábitos, sua rotina de vida, o que que tá influenciando pra que você tenha desenvolvido aqueles medos ou aqueles traumas, ou aqueles bloqueios, ou por que sua menstruação não vem, por que tá tendo tanta ansiedade. Então quando a gente entende a raiz do problema e a gente aprende qual caminho seguir para a Elza, para a Tati, fala, nossa, agora sim eu encontrei o passo a passo que eu tanto queria, que eu tanto desejava pra facilitar a venda do meu bebê. Quem é que não quer um cardápio personalizado, uma análise completa dos exames que tem, e se não tiver a gente vai pedir porque tem a lista de exames lá. O mais importante de tudo que eu acredito, além da nossa fé e da nossa vontade de ser mãe, é você ter quem oriente o seu caso. Você não precisa saber tudo, você não precisa se culpar por não ter conseguido engravidar, ou até mesmo ter perdido o seu bebê. Você precisa virar a página e olhar pra frente. O que eu posso fazer agora para conquistar a minha maternidade? O que eu não fiz ainda? O que eu não fiz, ou o que eu fiz de errado, eu vou deixar pra trás. A partir desse momento que vai ter a Mônia, a equipe dela, olhando pra mim, pegando na minha mão, na mão do meu marido, e falou, gente, faz assim. Essas vitaminas estão faltando no seu corpo, esses hormônios estão muito baixos, precisa ser restaurado, precisa de equilíbrio. Aí sim você consegue ovular, você consegue sentir seu único fértil, você consegue sentir a coliquinha da ovulação, você consegue fabricar um embriãozinho saudável. Consequentemente, em gravidez, a Mônia orienta agora o que fazer pra segurar o meu bebê dentro do meu útero, ganhar o peso adequado na gestação, ficar bem, ter uma gravidez tranquila, e consequentemente um parto muito saudável, um bebê que dorme, um bebê que mama, um bebê maravilhoso, com QI elevado, com raciocínio bom, com memória, tudo que uma mãe deseja ter de uma criança saudável. Mas pra esse bebê chegar no seu colo da melhor forma possível, você tem que entender que esse preparo pré-gestacional é fundamental. Tem maridos que bebem, que fumam, que tem uma vida corrida, alguns detalhes são importantes melhorar. Eu não preciso nascer de novo pra ser mãe, mas eu preciso dar uma faxinada no meu organismo, eu preciso preparar os meus hormônios, eu preciso carregar de nutrientes, eu preciso subir a minha imunidade pra que a gestação aconteça. A gestação é um movimento maravilhoso do nosso corpo, mas acontecem muitas reações químicas, metabólicas, fisiológicas, então eu não consigo assim, ah, quero fabricar um bebê amanhã. Não, eu tenho que estar com um ciclo menstrual legal, perfeitinho, eu preciso ter folículos, esses folículos têm que amadurecer pra liberar o óvulo, esse óvulo tem que estar sadio, porque senão eu vou ter má formações. Então toda essa estratégia alimentar, nutricional, hormonal, de imunidade, é pra esse preparo ir dando certo, como se fosse a montagem de um quebra-cabeça. Não pode faltar peças pra fabricar um bebê.